Um povo cheio de aventuras Authentic Games vai levar você pra viajar Alegria, a diversão, adrenalina, a vibração Acho que a gente é de pokémon hoje A aventura está aqui Survival, survival, fighting crap Survival, survival, survival Vai o Authentic Games, vai o Authentic Games Survival, survival, fighting crap Survival, survival, survival Vai o Authentic Games, vai o Authentic Games Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de Wario Land Flash Continuando no Chefs Paz, estreia, então hoje vamos mostrar o Chef de hoje Já deixa o seu like galera e bora Galera, terminamos o Chef, vamos lá Estamos aqui na floresta, vai ser o mapa de hoje Vamos entrar aqui no campo E tem que dar cuidado que o Chef É cheio de inimigos É chefe cheio de inimigos Ai, tem que matar Tem que matar o Chef Não, 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 não É melhor eu tirar aqueles bichos lá, né Bom galera, eu formei aqui, vamos ver que agora vai dar certo Tá difícil o vídeo de hoje, hein Gente, eu coloquei um carro aqui Que é um Yoshi O tamanho do carro Nossa, como você entra com o cano, o Mario, o Mario vira o Mario com o Yoshi O carro faz um barulho assim Sai Ai, volta aqui, capo O carro tá louco Oi Caramba galera Que que aconteceu Que nem sei o que aconteceu Meu Deus Galera, vamos pro próximo Galera, eu acho que tá pronto Deixa eu colocar essa coisa mais pra frente Pra vocês verem um pouco mais Vamos lá então O Chef, galera O Chef, você morreu Praticamente você morreu Bom galera, o Chef O Chef, você tem que chegar lá no final O Chef vai tá lá no final Eu peguei uma peninha aqui Vamos voar aqui Galera, cuidado O Chef tá lá na frente, galera O Chef tá lá no final O Chef é esse aqui, ó E foi E agora temos que derrotar todos os inimigos Vamos voltar Mata esse aqui E pronto, vamos terminar a fase Que 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 Faz terminada, galera Foi O último Chef Do vídeo De hoje Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixe seu like maroto Inscreva o canal Que não for inscrito E clica no sininho Pra receber todos os vídeos novos E tchau Gê, gê, gê Deixe seu like Yeee A gente percebeu